Bom dia a todos. Às 11h33, sob a proteção de Deus, eu comunico, dou por abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária da Comissão de Liquidação. Queria comunicar, vossas excelências, deputado Dionísio Lins e o deputado Eurico Júnior, que hoje nós teríamos aqui a oitiva, o depoimento do presidente da Central Logística, Pedro Castilho, que já havia previamente nos comunicado, que não poderia vir e que, infelizmente, também não teria algum substituto, algum representante para enviar esta comissão. E agora, infelizmente, fomos surpreendidos em cima da hora, com vossas excelências aqui já online e também com as assessorias presentes, a TV Alergem, que nós, que o deputado, o presidente da Rio Trilhos, o senhor Gilberto Gueiros, não poderá vir e também não tem um representante para enviar essa comissão. Eu fico surpresa com essa atitude. Acho que é um desrespeito, de certa forma, com essa comissão, com um assunto tão importante que nós iríamos debater hoje, digamos até que seriam depoimentos fundamentais, visto tudo o que a gente ouviu na última sessão. Então, infelizmente, não poderemos dar prosseguimento à nossa reunião de hoje pela ausência das duas pessoas que iríamos ouvir. Eles serão convocados novamente. E, na próxima sessão, nós ouviremos aqui, na sequência dos nossos blocos temáticos, que nós já havíamos conversado, que dividimos essa comissão em vários blocos, a semana que vem, a próxima reunião, que será dia 25 do 11, nós ouviremos o representante da Companhia de Transportes Coletivos do Estado, a CTC, e da Companhia Fluminense de Securitização, a CFSEC. Então, sob a proteção de Deus também, e esperando uma breve resposta dessas pessoas que iriam estar aqui hoje, na certeza de que vamos reagendar, é imprescindível ouvir... É imprescindível ouvir os que hoje se ausentam, nós iremos convocá-los novamente. Gostaria de saber se os deputados têm alguma consideração a fazer, algum... Deputado Dionísio, deputado Eurico Cruz, Eurico Júnior. Sra. Presidente, quero comentar pela melhor atuação à frente dessa comissão especial. Eu vejo que hoje, a oitiva dos dois envolvidos, não sei qual é o motivo, não é? É, um descomunicado que não poderiam estar. Entretanto, temos ciência que muitas foram as modificações à frente desta organização, ou seja, Rio Trilho e Central. Com a mudança do secretário, efetivamente, os atores que estavam lá foram regenerados, E aí, o novo secretário, num acordo político, efetivamente, colocou outros atores, como o presidente da Rio Trigo, como o presidente da Central. No meu entendimento, seria natural, se eles comunicassem a Vossa Excelência, presidente desta Comissão Especial, que, por manter a mão ainda, efetiva a resposta para o lugar do recorrido naquela instituição, pediria a Sua Excelência para que adiasse. Tratar desse modo, eu não recordo. Acho que, Sua Excelência, tem, efetivamente, razão, é um desrespeito com esta Comissão Especial, faltar avisando em cima da hora, e mais, dizer que não tem ninguém trazia a esta Casa de Leis, a esta Comissão, representar a terra da área jurídica e esclarecendo os fatos. De modo que eu sugiro a Vossa Excelência, que nos convoque agora na próxima, para que eles entendam que a Comissão é presidita por uma deputada atuante, que não veio para o Parlamento para brincar. Uma deputada que quer, realmente, clarear os fatos, e não criar constrangimentos. De modo que esclarecer que não tinha explicações para lhe dar, muito natural. Eu, como presidente da Comissão de Transportes, se fosse comigo, entenderia. Porque, quando se assume um cargo, ainda demora-se um pouco para tomar perda a situação. E eu creio que Vossa Excelência também deveria, agora em cima da hora, dizer que não pode, deste modo, desta maneira que a sua fez, eu concordo com a senhora, que foi um desrescuito. De modo que é o que eu tenho a dizer, e quero esclarecer, que os representantes da Central e da Rio Trilhos, percebam que a Comissão Especial, presidida pela nobre deputada Adriana Balthazar. Não é para brincar. De modo que tem que ter o respeito de vítulo institucional, e chamar os trabalhos à ordem, e apresentar a solução das perguntas que Sua Excelência está, efetivamente, fazendo, e indagando adiante. Eu tenho dito, muito obrigado, senhora Presidente, mas acho que a senhora tem que realmente verificar com muito carinho, e reconvocá-los, para que eles possam entender que a Comissão tem prerrogativa legal, está com amparo regimental, e com apoio do presidente dessa Casa de Direitos, André Seguro. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado, pelas palavras. Eu tenho certeza que a nossa secretária da Comissão, a Raquel, que está fazendo um excelente trabalho aqui, ela deixa muito claro, para os convidados a virem aqui prestar esclarecimentos, que o objetivo dessa comissão é propositivo, é contribuir com o Estado no corte de gastos, ainda mais numa situação de pós-crise, se é que podemos dizer assim, saída de uma grande crise, de tempos difíceis, onde a gente precisa de uma alavancada, de um reerguimento. Então, não foi banal o que foi trazido aqui na última sessão. A gente está falando aí de imóveis que ainda não foram passados definitivamente para a empresa que assumiu o metrô, com dívidas de IPTU de um montante de mais ou menos 400 milhões. E esse dinheiro e todos os outros gastos que nós ainda vamos apurar estão aí rolando há mais de 20 anos. Então, muito obrigada pelas palavras, com certeza, nós iremos convocá-los novamente. Então, nada mais havendo a tratar na reunião de hoje, dou por encerrado dos nossos trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.